O carro foi furtado na rua Matias Dias de Toledo, no centro. A esposa do proprietário foi até a delegacia elaborar o boletim de ocorrência e pediu a nossa reportagem que falasse sobre o furto do carro. Minutos depois da reportagem pela rádio Saudades, no programa Bom Dia Matão, a Polícia Militar e a Polícia Civil receberam ligações com informações do local em que o veículo se encontrava. O carro estava devidamente estacionado, com as portas trancadas. Nada foi levado. O cabo da bobina foi retirado do local e deixado dentro do veículo. Um vizinho próximo ao local disse que três pessoas chegaram com o carro por volta de dez e meia da noite de ontem. Permaneceram no local conversando por cerca de trinta minutos e depois foram embora, deixando o carro no local. A dona Angélica ficou aliviada com o encontro do veículo. Pelo menos o carro recuperou. Recuperou coisa para ele trabalhar. Ele usa para trabalhar o carrinho velho. E sabe que faz farta para a gente? Faz, né? Ai, graças a Deus. Mas eu estou boba porque está fechado o carro.